Boa noite, estamos ao vivo para mais uma live do nosso papo noturno sobre finanças pessoais. Meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou consultor em gamificação e analista de negócios criativos e você está assistindo a TV A Jogada. No último episódio, se você se lembra, nós falamos sobre informação e os dados, e a gente comentou sobre a viagem do presidente americano à China e as suas possíveis repercussões. Mais no caráter de experimento do que de qualquer investimento real, ou aposta real. Mas para a gente colocar como esses grandes fatos políticos mundiais, internacionais, influenciam nos fatos reais e na nossa economia pessoal. Então, a informação que a gente analisou nesses episódios foi sobre a viagem do presidente à China e eu comentei que possivelmente poderia haver uma alta das ações da Vale, com base em que eu comentei isso. Eu interpretei do que foi noticiado sobre as conversas e os encontros dos presidentes e das autoridades e eu interpretei que a China estava saindo forte, mais forte desse acordo e que, portanto, provavelmente a China vai conseguir implementar os planos que ela tem para a região dela, que é a Eurásia, e que são planos de grandes investimentos em infraestrutura. E quando a gente fala de grandes investimentos em infraestrutura, a gente sempre e obrigatoriamente vai falar de minério, seja o minério para a construção civil, minério de ferro, de metálico mesmo, mas também outros que são usados no cimento e, enfim, eu não tenho certeza se a Vale participa de todos esses mercados, mas o grande cliente da Vale é a China e a associação de que a China indo bem, a Vale vai bem, ela é muito provavelmente constante se a gente acompanhar a história dos últimos anos. A China, a Vale produz commodities e a China é a grande consumidora de commodities, então existe essa relação e, confirmando isso, a Vale subiu 1,13% hoje, então de sexta para segunda-feira, apenas um dia útil de atividade dos mercados, uma valorização de mais de 1% 1,13% é quase sempre uma valorização alta e bem acima do padrão. Foi a maior valorização segundo o site da Bovespa, seguido de Itaúni Banco e Bradesco. E a Petrobras, por algum motivo, perdeu 0,5%. E, bom, a análise que eu apliquei na análise desse fato é normalmente chamada de análise estruturalista, então é quando o analista se baseia em fatos, digamos, da administração da empresa e da movimentação real que a empresa faz e como ela, através de um cálculo, um valorização como ela se expressa no valor das ações da empresa. As ações são, na verdade, fatias da pizza do capital da empresa. A análise estruturalista tem uma outra vertente oposta, que é a análise gráfica. A análise gráfica concentra tecnicamente em analisar padrões matemáticos no histórico das ações daquela empresa. Eu sou um analista mais do olhar estruturalista, porque eu cursei a faculdade de administração inteira e carrego mais esse olhar. Agora, sinceramente, ninguém sabe se o que efetivamente causou essa valorização da Vale foi exatamente isso que a gente falou na China. Existem também conjunturas internas, tudo o que acontece no Congresso todos os dias. E tudo isso é interpretado e precificado, somado num saldo, todos os dias pelo mercado, que se reajusta no dia seguinte, que se reajusta novamente no dia seguinte. E oscilações são sempre a natureza desse processo. Então, a análise gráfica se concentra justamente em tentar prever essas oscilações. Agora, para projetos de previdência, como eu apresentei inicialmente no primeiro episódio, projetos patrimoniais que prevejam uma meta de mais longo prazo, a análise estruturalista quase sempre vai dar, na minha visão, isso sempre é particular de cada analista. Isso, novamente, nunca é pouco repetir, mas na minha visão, a análise estruturalista sempre vai fornecer fundamentos mais sólidos para investimentos de longo prazo. A análise gráfica, ela é a favorita daqueles investidores que procuram oportunidades de lucros de curto prazo na tentativa de prever essas tendências de alta e baixa nas ações, sempre seguindo a lógica de comprar em baixa, vender em alta. E isso é um jogo, é um jogo em que você pode ganhar e perder. E que eu não pratico, não acredito nessa filosofia de investimento, mas eu sei que existe e que se pode praticá-lo. Então, se você tivesse seguido o meu conselho de sexta para segunda, você teria feito aí, se você tivesse investido R$100 na Vale, você teria feito R$1,13 do nada. Então, essas duas possibilidades de análise dos fatos da informação no mundo das finanças, elas são baseadas nesses dois tipos de conhecimento. O conhecimento de administração real e o conhecimento de matemática técnica das finanças e também bastante sobre os vários tipos de títulos e correlações que eles fazem e que a análise técnica tenta explorar para produzir lucros de mais curto prazo e até o que é o chamado day trade, que é o lucro diário, a compra e venda diária. Então, qual é o objetivo de você acumular informação e conhecimento? É, no fundo das contas, simplesmente acumular a sua skill de ler os dados do jogo. Então, cada analista, cada jogador tem a sua própria leitura, interpretação, avaliação desses dados. Agora, aquele que dominar melhor essa arte da contemplação, que tiver mais prática na contemplação dessas informações, e na correlação dessas informações, ele certamente vai, no geral e no acumulado, tomar decisões melhores e sair à frente do mercado. Então, por isso o conhecimento, ele é tão poderoso, porque ele, essencialmente, ele tem um efeito multiplicador. Conforme você, quanto mais você acumula, mais você consegue capitalizar cada pequena informação, cada dado que surge na sua perspectiva, no seu momento, né? Conforme você dança a música, que o mercado toca e o dia a dia toca para a gente. Então, pessoal, essa é a mensagem de hoje. Se você está vendo valor nesses papos que a gente está desenvolvendo, então, compartilhe esse canal e confira o curso que está sendo realizado na Jardim Digital. A publicação está fixada ali na página do Face. E nos vemos amanhã. Um abraço.